Ocorrência parecida também na cidade de Virgolândia, onde um idoso foi preso. Além da violência doméstica, há o crime de posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia militar, o suspeito tem 86 anos. Durante um patrulhamento, os militares receberam denúncia informando que uma idosa teria fugido de casa depois de ser ameaçada pelo marido. Ela contou aos militares que sofria desde o início do relacionamento. No imóvel do casal, em uma área de difícil acesso e bastante isolada, um revólver calibre .32 com cinco munições foram encontrados em cima da cama. Uma espingarda com diversos materiais para caça e uma faca também foram apreendidos. O suspeito preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.